Fala galera Marvete, as notícias de hoje são A Marvel domina o final de semana com dois filmes no topo da bilheteria Veja os cartazes individuais de X-Men Fênix Negra E para comemorar os recordes, Marvel lança vídeo cheio de spoilers do Ultimato Primeiramente eu gostaria de avisar a vocês que já está disponível o segundo episódio do Caminho para o Ultimato A nova série especial aqui do canal O episódio de hoje traz a lista com os 10 filmes obrigatórios para você assistir antes de assistir o Ultimato A lista também é uma ótima dica para aquele amigo que quer ver o Ultimato mas nunca viu nenhum dos outros filmes da Marvel Vamos dar uma conferida? Assista o episódio completo no link da descrição e no cartão aqui do lado Pode mandar notícia A Marvel vai começar essa semana só contando dinheiro Vingadores Ultimato quebrou o recorde de melhor bilheteria de final de semana de estreia nos Estados Unidos E em segundo lugar nesse final de semana estava Capitã Marvel É a primeira vez que a Marvel emplaca dois filmes no topo da bilheteria ao mesmo tempo Para Marvel, para! A concorrência vai se matar! Deixando um pouco a Marvel Studios de lado, vamos dar uma última espiada nos X-Men lá na Fox E Fênix Negra, a despedida, ganhou pôsteres individuais com Fragmentado, Jogador Número 1, Sansa Stark, Magneto, Mercúrio Vivo, Mãe, Noturno, Tempestade e a vilã vivida por Jessica Chastain Ainda confia de que o filme vai ser bom? Ou não tem como? Comenta aí embaixo o que você espera E voltando aos recordes de Vingadores Ultimato, o filme levou apenas 3 dias para atingir a marca de 1 bilhão de dólares em bilheteria Em apenas um dia, o filme deixou Liga da Justiça comendo poeira Quando sai Liga da Justiça, a DC vai destruir o reinado da Marvel Para celebrar tanta grana e o amor absurdo da crítica, a Marvel divulgou um vídeo especial, mas que tá cheio de spoiler Se você não viu o filme ainda, pare por aqui, se continuar, não reclama depois hein O vídeo mostra o novo uniforme da Capitã Marvel, o assalto no tempo em 2012, formigas gigantes e o Hulk Pepper como resgate lutando ao lado de Tony e a chance de matar a saudade do melhor Thor de todos os tempos Eu até saudade agora Se quiser ver o vídeo completo, o link tá na descrição e no cartão aqui do lado E por hoje é isso pessoal, se curtiu as notícias, já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal, ativa o sininho para ver logo de cara todos os nossos vídeos Siga o Legado em todas as nossas redes sociais Participe de nosso grupo do Facebook E para mais notícias, fique de olho no nosso site Valeu!